E nesta quarta-feira, dia 4 de julho, o meia Nendê Bonilha se apresentou ao Fortaleza. O meia que estava no futebol português, no Vitória de Setúbal, chegou ao Leão e já fez trabalhos no CT Ribamar Bizerra. Já está ali treinando com a comissão técnica do treinador Rogério Senne e ele também deu entrevista coletiva que você confere agora no BL. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixa ali nos comentários qual a tua expectativa para a Nenê Bonilha aqui no Fortaleza. Fica com a coletiva! Vamos aqui para o Nenê Bonilha. Primeiramente, boa sorte aí, Nenê, aqui atrás. Boa sorte aí no Fortaleza. Conta um pouco mais das suas características e o que você espera aqui no Fortaleza Sport Club. Cara, minhas características são muito o que o Daniel falou. Posso atuar em qualquer posição ali do meio. Isso vai muito de como o Rogério preferir me utilizar. E é basicamente isso. Estou feliz de poder estar vindo para cá. Fui muito bem recebido e ia poder ajudar ao máximo. Você já foi destacado aqui atrás também. Já foi destacado que você só pode treinar depois do dia 16 de julho. Estaria pronto fisicamente? Como é que você se encontra? Acabou a temporada, eu estava de férias, mas sempre estava treinando, mantendo a parte física. Mas lógico, preciso ainda uma semaninha, já estou 100%. Mas é igual eu falei, estava treinando, estou bem fisicamente e pronto para jogar. Estou ansioso para jogar. Nenê Bonilha, você chega no Clube de Massa, jogou Vila Nova, Clube de Massa, Havaí, como também Corinthians. E você chega no Clube que é líder da Série B. Por ser líder, é bom para você? É melhor para você se apresentar? Cara, é bom para todo mundo, né? É um clube que está em uma crescente muito boa. Já vim acompanhando há bastante tempo. E isso não é bom só para mim, é bom para todos, como falei. Então, procurar ajudar, procurar ter oportunidades para fazer o meu melhor. Ô, Nenê, primeiro, queria que você dissesse por que Nenê, esse apelido. E também, o Rogério Senne gosta do teu futebol, pelo menos pelo que a gente escuta falar aqui no Fortaleza. É um cara que também já estava de olho no seu futebol e tal. Como é que é chegar, trabalhar com o Rogério Senne, sabendo que ele é um fã teu já? Cara, eu que sou fã dele, né? É um ídolo, então, tenho muito a aprender com ele. Fico feliz por ele gostar do meu futebol, do meu trabalho. Cara, o que eu posso dizer é que eu estou aqui para aprender, para ajudar. E tenho certeza que ele pode me ajudar bastante. E por que Nenê? Ah, desculpa. O Nenê foi desde pequeno, começou com a minha família, aí ficou o Nenê. E foi que o Fortaleza preferiu o Fortaleza? O que é o Fortaleza? Cara, o Fortaleza. Sempre gostei do clube, da torcida. Quando houve o interesse, fiquei muito feliz. E não pensei duas vezes em poder vir para cá. Dede, você falou aí que precisa de mais uma semana, para se recondicionar fisicamente. Claro que de 16 de julho, não é que você poderia atuar. Agora, esse time de futebol vai começar, o time de futebol brasileiro requer uma readaptação. Você acha que vai encontrar alguma dificuldade? Ah, eu digo uma semana para eu conhecer o grupo, para eu me adaptar até me encontrar de novo no futebol, né? Me adaptar no futebol brasileiro. Eu acho que não vai ter problema. Porque tinha muitos brasileiros também em Portugal. Então, creio que vai ser bem tranquilo a adaptação. Oi, Nenê. Seja bem-vindo, Charles, do Express FM. Estou ao vivo aqui no Facebook. Torcida aqui, manifestando aqui com muita alegria. A sua vinda em defender o Fortaleza. O que você mandasse aí um recado para o torcedor do Fortaleza? O que é que ele pode esperar do Nenê Bonilla? Primeiramente, obrigado à torcida. Todos me mandaram muitas mensagens positivas, de boas-vindas. Fiquei muito feliz. Então, assim, o que pode esperar de mim é muita dedicação, muita vontade, muita garra. Que estamos juntos e vamos atrás dos nossos objetivos. Ô, Nenê, você sai do futebol europeu, vem para o futebol brasileiro, uma equipe que hoje lidera a Série B do Campeonato Brasileiro. O que é que você vislumbra nesse instante de 2018 aqui no Fortaleza? Cara, é poder dar o meu melhor. Poder ajudar o máximo possível meus companheiros. Como eu tenho certeza que eles também vão me ajudar. E é continuar o trabalho. Continuar nessa crescente muito boa. Igual eu falei, vim para somar, vim para ajudar. E é isso, cara. A gente manter o foco, continuar bem e buscar os objetivos. Nenê, quando é a interpretação do Zinho? Quando é que você percebeu? Fui muito bem recebido por todos, pela torcida, pelo staff, pelos jogadores. Fico feliz pelo acolhimento. E o clube já, né? Quem não conhece o Fortaleza, então... É isso, fui muito bem recebido e muito feliz. Bonilho, boa noite. Boa noite. Qual a sua expectativa de encontrar, quando você começar a vestir a camisa principal do Fortaleza? Qual vai ser o seu contato com a maior torcida do estado? Porque o Fortaleza tem a maior torcida aqui do estado, do Ceará. Qual a sua expectativa para encontrar a Nação Tricolor? Cara, eu estou ansioso. Para falar a verdade, estou bem ansioso para poder encontrar, poder jogar. Igual eu falei, quando eu fui anunciado, recebi muitas mensagens na rede social. Mensagens positivas, de boas-vindas. Fiquei feliz. Então, assim, estou bem ansioso. E é isso, cara. Bolinê, você jogou com o Gustavo, né? O Gustavo está arrebentando aqui no Fortaleza, está contundido agora, mas é artilheiro do país, da competição. Vai ser tranquilo, então, para vocês ali, já que já se conhecem? Quando foi que vocês jogaram junto? Foi no Nacional, da Ilha da Madeira. Não. Lembra o ano, não? 2015. Cara, o Gustavo não esperava nada mais dele do que isso, porque é um bom menino, trabalha bastante, tem muita qualidade. Isso não preciso falar, todo mundo está vendo. Fico feliz por ele, pelo momento dele. E quero poder ajudar ele a fazer muito mais gols. Essa é a verdade. Fico feliz por ele e espero poder ajudá-lo. O senhor Ginelli já começou a trabalhar fisicamente. A gente nota que você está com um bom porte físico. Como é que estava a sua condição? Você vinha parar, estava jogando, era em Portugal. Como é que você estava fazendo a estreia a partir do dia 16 de junho? Não, em Portugal eu sempre joguei, estava jogando, até terminar a época. Depois nós fomos de férias, mas mesmo nas férias eu trabalhava, não ficava parado. Mas eu estou bem fisicamente, estou tranquilo. Como eu falei, estava treinando já. Então, estou pronto, estou à disposição. Quando puder, né? A partir do dia 16. Ô Nenê, você falou que joga nas três, joga também de meia. Mas a tua melhor característica seria defensiva ou ofensiva? Cara, eu, para falar a verdade, quando eu fui para Portugal eu tive que aprender a marcar. Então, a minha característica é sair mais para o jogo realmente, de criação. Mas hoje, pelo futebol português, eu tive que aprender a marcar. Então, hoje eu consigo fazer as duas funções. Ajudar na marcação e também ajudar a criar. Então, hoje eu vou fazer as duas funções. Então, hoje eu vou fazer as duas funções. E aí